De João Ferreira Rosa e Pedro Lafões, Fadas Mágoas Quantas mágoas vejo eu Em teus olhos quando me olham Quantas mágoas vejo eu Em teus olhos quando me olham São mágoas vindas do céu Que minhas mágoas consolam São mágoas vindas do céu Que minhas mágoas consolam Em nossas trocas de olhar Perguntas te vou fazer Em nossas trocas de olhar Perguntas te vou fazer Tu respondes sem falar Eu oiço só por te ver Tu respondes sem falar E eu oiço só por te ver É por isso que agradeço O olhar que Deus te deu E é por isso que agradeço O olhar que Deus te deu E que nem o vejo e não esqueço São mágoas vindas do céu E que nem o vejo e não esqueço São mágoas vindas do céu Obrigado Obrigado Obrigado